Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Magistral. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kézia, professora de Física. Na aula de hoje faremos uma breve revisão a respeito de tudo o que já estudamos sobre o eletromagnetismo e em seguida faremos a correção das atividades do dia 15 e do dia 20 e do 5. Vamos lá? Então, há muitos séculos os homens conheceram um certo tipo de rocha que tinha em seu estado natural a propriedade de atrair pequenos pedaços de ferro e interagir consigo mesma, certo? Daí, então, começaram os primeiros registros a respeito do magnetismo. E que pedra era essa? Essa pedra era a magnetita, que por muito tempo ficou conhecida como a pedra mágica, certo? Vamos lá. Temos, então, aí, né, os ímãs. O que são ímãs? Ímãs nada mais são do que materiais naturais ou artificiais que possuem propriedades semelhantes a da magnetita, de atrair ou repelir, né, objetos de ferro, certo? Que tem o ferro em sua composição. Falando sobre ímãs, temos também que os ímãs, eles possuem dois polos, o polo norte e o polo sul. Temos, então, as propriedades dos ímãs, sabendo que ímãs, né, com polos magnéticos de mesmo nome, haverá uma repulsão. Então, norte e norte, repulsão, sul e sul, repulsão. Já ímãs com polos magnéticos de nomes contrários, haverá atração. Os polos magnéticos de um ímã, eles são inseparáveis, certo? Então, eu tenho aqui, que se eu quebrar, por exemplo, um ímã ao meio, eu não vou obter dois novos ímãs, um com apenas o polo norte e outro com apenas o polo sul. Pelo contrário, ambos os ímãs serão formados por mais dois polos, o polo norte e o polo sul. Sabendo também que, por exemplo, se eu suspender um ímã de modo que ele possa girar livremente, ele assumirá a direção norte e sul geográfica do lugar, pois o sul magnético corresponde ao norte geográfico. Já o norte geográfico corresponde, perdão, o sul magnético corresponde ao norte geográfico e o norte magnético corresponde ao sul geográfico. Falando em eletromagnetismo, temos aqui, então, o nosso campo magnético, que nada mais é do que a região do espaço no qual ocorre o efeito magnético. Temos, então, o campo magnético criado por uma corrente no fio retilíneo, certo? Dado, então, por B igual a mi zero dividido por 2π, certo? Vezes I sobre R. Temos também o campo magnético criado por um espira circular, sendo o campo magnético igual a mi zero dividido por 2 vezes I dividido por R. Se, por exemplo, eu quiser aumentar a intensidade do meu campo magnético, eu terei, né, como fazer isso desde que eu deixe diversas espiras justapostas, sendo aqui o meu N, então, igual ao número de espiras. Temos, por fim, o campo magnético criado por um solenoide. Diferente do criado por N espiras circulares justapostas, no campo magnético criado por um solenoide, essas espiras, elas não vão estar justapostas, certo? Sendo, então, o campo magnético igual a mi zero vezes N, número de espira, vezes a corrente dividido por L, sendo L o tamanho desse solenoide, né? Lembrando que mi zero é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, certo? Que vale 4π vezes 10⁻⁷ Tesla vezes metros por ampere. I é a nossa intensidade de corrente elétrica. Vamos para os exercícios? Lá no dia 15 de 5 de 2020, foi passada para vocês uma atividade na página 11. Vamos responder? Diz assim, olha, determina as características, intensidade, direção e sentido do campo indução magnética criado no centro de cada espira. Lembrando que eu tenho intensidade, direção e sentido porque eu estou tratando de um vetor. Considere, mi zero igual a 4π vezes 10⁻⁷ Tesla vezes metro dividido por amperes. Temos aqui o valor da corrente, né? Igual a 4 amperes e o valor do raio, R1 igual a 50 centímetros. Lembrando que aqui a constante de permeabilidade magnética está em metros. Logo, o raio precisa estar em metros. 50 centímetros transformados em metro dá 0,5. Logo, 4 vezes 4, 16π vezes 10⁻⁷, 2 vezes 0,5, 1. Temos, então, que o campo magnético é igual a 1,6 vezes 10⁻⁷ Tesla, sendo a sua direção vertical e o sentido do campo magnético ascendente. Na letra B, ele dá a corrente igual a 3 amperes e o raio igual a 10 centímetros. Lembrando que eu tenho que transformar esse 10 centímetros em metros. Mi zero, ele deu aqui na questão, né? É constante, não muda esse valor, 4π vezes 10⁻⁷ vezes 3, né? A corrente dividida por 0,1. Pois transformei aqui o raio em... O raio, né? Que estava em centímetros, transformei em metros. 4 vezes 3, 12. Então, 12π vezes 10⁻⁷ dividido por 0,2. 12 dividido por 0,2 dá 60π vezes 10⁻⁷, certo? 12π vezes 10⁻⁷ dividido por 0,2 dá 60π vezes 10⁻⁷. Arrumando, né, o nosso resultado, deixando em notação, temos, então, que o campo magnético será igual a 6π vezes 10⁻⁶ Tesla, sendo, então, a sua direção perpendicular ao plano da espira e o sentido entrando no plano da espira. Na questão 6, diz assim, olha, considera o circuito fechado de raio R1 igual a 10 centímetros e R2 igual a 20 centímetros. Como indica a figura, sabendo que o meio é o vácuo, em que mi₀ é igual a 4π vezes 10⁻⁷ e a corrente igual a 8A, calcule as características do vetor campo magnético resultante no ponto C. Lembrando, né, que essas características são módulo, a intensidade, a direção e o sentido. O módulo do campo magnético no ponto 1, né, em R1, será igual a, vamos lá, mi₀, né, o valor dado aqui na questão, dividido por 2 vezes a corrente, certo, 8A, dividido pela distância, pelo raio, né, na verdade, R1. 10 centímetros é igual a 0,1 metro. Logo, eu tenho 4 vezes 8, 32. 32π vezes 10⁻⁷ dividido por 0,2, dá 160π vezes 10⁻⁷ Tesla, podendo, então, né, reescrever o meu resultado, colocando este número aqui em notação, 1,6π vezes 10⁻⁵ Tesla. Para calcular o módulo em 2, o módulo do vetor campo magnético resultante, basta seguir os mesmos passos que fizemos aqui para calcular o campo magnético em 1, sendo, então, né, mi₀ dividido por 2 vezes i dividido por R. Temos o valor de mi₀ e da corrente, o que mudará aqui é o tamanho do raio. O raio é de 20 centímetros, 20 centímetros em metros é igual a 0,2, certo? Mais uma vez, 4 vezes 8, 32. 2 vezes 0,2 dá 0,4. 32π vezes 10⁻⁷ dividido por 0,4, então, né, o campo magnético, o módulo do campo magnético no ponto 2 aqui, olha, nessa segunda parte da espira, tem valor de 80π vezes 10⁻⁷ Tesla. Colocando 80 em notação, temos, então, que o campo magnético em 2 será igual a 0,8π vezes 10⁻⁵ Tesla. Professora, e se eu colocasse 8π vezes 10⁻⁶ Tesla, estaria errado? Não, estaria certo. Mas o que é que acontece? Teremos que calcular o campo magnético no ponto C. Aqui, olha, ele pede que calculemos o campo magnético no ponto C. Portanto, tendo o campo magnético em 1 e no ponto 2 com a mesma base e o mesmo expoente, basta que somemos a primeira parte da nossa equação. Temos, então, o campo magnético no ponto C igual ao campo magnético em 1 e o campo magnético em 2. Veja que aqui os meus expoentes e as minhas bases, elas estão iguais. Então, eu vou somar apenas a primeira parte da minha multiplicação. 1,6 mais 0,8 dá 2,4. Logo, o campo magnético no ponto C é igual a 2,4π vezes 10⁻⁵ Tesla. E as outras características? Temos, então, aqui, olha, um campo magnético normal e entrando no plano, certo? Na questão 7, temos, a figura representa uma bateria de força eletromotriz E e resistência interna de 5 ohms, ligada a um solenoide de 200 espiras. Sabe-se que o amperímetro marca 200 mA e o voltímetro marca 0,8 volts, ambos supostos ideais. Na letra A, qual o valor da força eletromotriz da bateria? Temos aqui um caso de um gerador. Sendo, então, a tensão, a DDP igual a 8 volts e a corrente igual a 200 mA, 200 mA equivale a 0,2 A, pois mili traz para a gente aqui 200 vezes 10⁻³ A. Vou voltar a três casos decimais, tendo como resultado 0,2 A. E a resistência interna desse gerador igual a 5 ohms. Usando, então, a equação do gerador que aprendemos na unidade passada, em que a DDP é igual a nossa FEM mais a resistência interna vezes a corrente. Temos aqui 8, nossa DDP é a força eletromotriz, né? A FEM a gente quer encontrar 5, o valor da resistência interna, e 0,2 o valor da corrente. 5 vezes 0,2 é igual a 1, certo? Logo, temos aqui a nossa força eletromotriz, 8 mais 1, temos uma DDP de 9 volts. Na letra B, ele pede qual é a intensidade do campo magnético gerado no ponto P localizado no meio interior vazio do solenoide. Ele deu aqui o valor da constante de permeabilidade magnética, certo? E também deu a fórmula para que calculemos o campo magnético no interior desse solenoide. Vamos lá? Temos, então, olha, substituindo na fórmula, sendo I₀ igual a 4π vezes 10⁻⁷, vezes, né, 200, o número de espiras do solenoide, dividido por 0,2, o tamanho desse solenoide, aqui, olha, 20 centímetros, transformados em metros da 0,2, vezes 0,2 da corrente. Temos, então, que o campo magnético será igual a 8π vezes 10⁻⁷ Tesla. Por fim, a questão 8 diz, o solenoide da figura imerso no vácuo é formado por 12 espiras e tem comprimento 20 centímetros. Calcule o módulo, a direção e o sentido do vetor indução magnética no interior desse solenoide, sabendo que a corrente I é igual a 6 amperes. E aí ele deu também o valor da constante, né, do mi zero, 4π vezes 10⁻⁷, vamos lá? Temos aqui, né, que a intensidade do campo magnético para um solenoide é igual a mi zero, vezes N vezes I, dividido por L. 4π vezes 10⁻⁷ do mi zero, N é o número de espiras, né, ele tem 12 espiras, vezes 6, que é a corrente. Ele disse que o... Perdão. Ele disse que o solenoide tinha comprimento 20 centímetros, 20 centímetros transformados para metros, dá 0,2. Logo, né, fazendo todas as nossas continhas, 4π vezes 12 vezes 6, dá 288π. Completamos aqui com o nosso vezes 10⁻⁷, dividido por 0,2. Então, né, temos que o nosso campo magnético será igual a 1,44π vezes 10⁻⁴ teslas. Tendo a direção do campo horizontal e o sentido dado pela regra da mão direita, nosso campo magnético, certo? Vamos lá? Lá no dia 20 do 5, foi passado para vocês uma atividade na plataforma. A primeira questão dizia, A espira condutora circular esquematizada tem diâmetro 4π centímetros, sendo percorrida pela corrente de intensidade 8A no sentido horário. Dê as características do vetor indução magnética no centro da espira. Temos o diâmetro 4π centímetros, o raio igual a 2π centímetros. Transformando 2π centímetros para metros, temos 2, perdão, temos 0,02π metros. Sendo o campo magnético para um espira igual a µ⁰ dividido por 2 vezes i dividido por r, temos então que, substituindo todos esses valores, temos aqui, olha, 4π vezes 10⁻⁷ da constante de permeabilidade magnética. Essa constante não foi dada na questão, porém já a conhecemos. E como o próprio nome diz, né? É uma constante, então seu valor não muda. E isso vezes 8, o valor da corrente, que ele disse que foi percorrida por uma corrente de intensidade 8A, dividido pelo raio. O raio era 2π centímetros, certo? Transformando para metros, ficou igual a 0,02π metros. Percebam que eu tenho π no numerador e π no denominador. Posso simplificar. Fazendo então 4 vezes 8, 32, vezes 10⁻⁷, o menos 7 continua aqui embaixo. 2 vezes 0,02 dá 0,04. 32 dividido por 0,04 dá 800. Então, temos aqui um campo magnético igual a 800 vezes 10⁻⁷ tesla. Colocando esse 800 aqui em notação, né? Temos então, portanto, que o campo magnético será igual a 8 vezes 10⁻⁵ tesla. Se utilizarmos a regra da mão direita, podemos concluir então que o vetor campo magnético, ele está orientado para dentro da folha. Na questão 2, né, da atividade do dia 20 do 5 diz. Vejam que questão, digamos, simples, porém, precisamos ter bastante atenção ao resolvê-la. Vamos lá, olha. Considere um fio percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes, para a qual, se deseja determinar o valor do campo magnético a uma distância de 2 centímetros do fio. Tem o valor aqui, olha, da corrente 5 amperes e o valor da distância. O nosso Rzinho, 2 centímetros, 2 centímetros, eu não posso utilizá-lo nessa unidade de medida. Transformarei para metros. 2 centímetros equivale a 0,02 metros. A fórmula para o campo magnético em um fio percorrido por corrente, né, é igual a mi zero dividido por 2π vezes i dividido por r, certo? Conheço o valor de mi zero, né? Como eu falei, o valor de mi zero não está presente na questão, mas é uma constante. Então, eu já conheço esse valor. É um valor conhecido, ele não muda. Então, eu tenho, olha, 4π vezes 10⁻⁷ dividido por 2π. Isso vezes 5 dividido por 0,02. 4 vezes 5 dá 20, não é isso? Mas, um último detalhe aqui, é que eu tenho pino numerador, pino denominador. Professora, por que a senhora elimina logo o pino numerador com o pino denominador? Porque, eliminando logo, temos aqui uma forma mais simples de resolver minha continha. Mas, se porventura você quiser eliminá-lo lá mais na frente, não tem problema, certo? Então, 4 vezes 10⁻⁷ vezes 5 dá 20 vezes 10⁻⁷. 2 vezes 0,02 dá 0,04. Então, 20 dividido por 0,04. Temos um campo magnético, né? A intensidade do campo magnético é igual a 500 vezes 10⁻⁷. Reescrevendo o nosso resultado, colocando esse 500 aqui em notação, temos, então, o campo magnético é igual a 5 vezes 10⁻⁵ Tesla. Na terceira questão, essa questão, mais uma vez, é uma questão bastante interessante e que requer, certo? Um certo cuidado ao resolvê-la. Vamos lá? Olha, temos duas espiras circulares concêntricas de 1 metro de raio cada uma, certo? Estão localizadas em planos perpendiculares. Calcule o campo magnético no centro das espiras, sabendo que cada uma delas conduz 0,5 amperes. Temos, então, né, duas espiras. Logo, calcularei dois campos magnéticos. Para espira 1, temos aqui 0 dividido por 2 vezes I dividido por R. Sendo o campo magnético em 1, né? Igual a, não tenho o valor do 0 aqui, mas eu já conheço o valor da minha constante, 4π vezes 10⁻⁷, dividido por 2, vezes a corrente 0,5. O raio dessa espira 1 metro, está aqui. Logo, 4π vezes 10⁻⁷, vezes 0,5, dá 2π vezes 10⁻⁷. 2 dividido por 2, 1. Então, o campo magnético em 1 é igual a π vezes 10⁻⁷. Observem que essas espiras, elas são concêntricas e elas possuem o mesmo raio e a mesma corrente. Logo, o campo magnético na espira 2 será igual ao campo magnético na espira 1. Mas ele quer saber do campo magnético no centro das espiras. Logo, né, teremos que o campo magnético resultante, né, o campo magnético no centro das espiras, será igual a raiz quadrada de b₁² mais b₂². Sendo o valor do campo magnético em 1 de π vezes 10⁻⁷ e o valor do campo magnético em 2 de π vezes 10⁻⁷. π² dá π². 10⁻⁷² dá 10⁻¹⁴. Como os termos são diferentes, dará o mesmo resultado para os dois. Temos aqui, né, campo igual a π² vezes 10⁻¹⁴ mais π² vezes 10⁻¹⁴. π mais π, 2π², certo? O 10⁻¹⁴ continua. π vale aproximadamente 3,14. substituindo o valor aqui, olha, então, tenho 2 vezes 3,14² vezes 10⁻¹⁴. Resolvendo essa equaçãozinha e tirando a raiz, temos que o campo magnético no centro das espiras, certo? Considerando essas espiras concêntricas, é igual a aproximadamente 4,4 vezes 10⁻⁷⁷. na questão 4, temos o seguinte, olha, uma pequena agulha magnética é colocada num ponto de um campo magnético. Ela se orienta na direção do vetor indução magnética B deste ponto, estando o polo norte no sentido de B. Verdade! Lembra do que a gente viu lá no início dessa aula na revisão, certo? Estão lembrados que dizia assim, olha, que quando a gente deixa, né, quando a gente coloca um imã para girar livremente, ele assume a direção norte-sul geográfica, certo, do lugar. Então, o item 1 é verdadeiro. Na 2, ele diz, olha, as linhas de indução de um imã saem do polo norte e chegam ao polo sul. Verdade! As linhas de campo, elas vão saírem do polo norte e vão ao polo sul, e elas são, elas não têm, digamos que elas não têm fim. Elas saem do polo norte, entram no polo sul, dentro do imã elas vão do polo sul ao polo norte, fazendo sempre este movimento. No terceiro, ele diz, cargas elétricas em movimento originam, no espaço que as envolve, um campo magnético? Sim, né? As cargas elétricas que estão se movimentando, elas vão gerar em torno de si um campo magnético. Assim como estudamos lá no início do ano, quando estávamos estudando eletrostática, estudamos o campo elétrico, certo, ao qual eu colocava uma carga de prova e verificava a existência de um campo elétrico, assim como estudamos também, né, o campo gravitacional, que está agindo sobre todos os corpos, que está aqui na superfície do nosso planeta, certo? Então, o terceiro item também é verdadeiro. Portanto, temos que as três afirmativas, elas estão corretas. Na questão 5, diz assim, olha, um fio condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente de intensidade 4,5 amperes, como mostra a figura. Temos aqui, né, um fio retilíneo, a corrente circulando, e ele está a uma distância de 30 centímetros do ponto P. Sendo, então, a constante de permeabilidade magnética igual a 4π vezes 10⁻⁷ Tesla vezes metros dividido por amperes, temos o quê? Que o nosso campo magnético, né, no caso onde eu tenho um fio retilíneo, é igual a zero dividido por 2π vezes i dividido por r. Logo, ele pede para que a gente determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P a 30 centímetros do condutor. Gente, mais uma vez, quando estamos falando de campo magnético, estamos falando de um vetor. Logo, precisamos saber a intensidade, certo? A intensidade é o valor numérico que você encontra. Precisamos saber a direção e o sentido. Estes outros dois geralmente se dá pela regra da mão direita. Vamos substituir na fórmula. Temos, então, olha, que campo magnético será igual a 4π vezes 10⁻⁷ dividido por 2π, isso vezes 4π, perdão, isso vezes 4,5 dividido por 0,3. Temos π no numerador e π no denominador, certo? π no numerador, π no denominador, a gente pode simplificar. 4 vezes 4,5 dá 18, 2 vezes 0,3 dá 0,3. Então, eu faço 18 vezes 10⁻⁷ dividido por 0,6, o campo magnético será igual a 30 vezes 10⁻⁷ Tesla, certo? É, reescrevendo esse resultado, colocando aqui a primeira parte da equação em notação, né? A primeira parte do nosso resultado, temos, então, que o campo magnético será igual a 3 vezes 10⁻⁶ Tesla, sendo, então, o campo magnético perpendicular ao plano do papel e saindo da folha. Como eu encontrei esse resultado? A partir da regra da mão direita. A regra da mão direita foi explicada lá nas videoaulas com o conteúdo do assunto, certo? Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.